Olá pessoal, o foco dos mercados continua na questão do coronavírus, não tem jeito. Acho que uma notícia importante que a gente tem essa semana é que alguns países da Europa, e aí a gente fala de Espanha, Itália, que são países que tiveram um grande número de casos, começaram a reduzir o lockdown, ou seja, estão começando a retomar as atividades econômicas. Dentre outros países também, como a Alemanha e Reino Unido. Isso pode ser bastante positivo para a economia, claro, e também para os mercados financeiros. Por outro lado, a gente continua tendo problemas de coordenação política aqui no Brasil, o que não é legal e o que acaba gerando um desconforto para o mercado e também um mau humor. Então, a gente vai ter essas duas informações aí para pesar no mercado desta semana e vamos continuar acompanhando essas questões. Além disso, a gente gostaria de dizer que nós, da equipe Our Invest, continuamos trabalhando, estamos com a equipe 100% trabalhando em tempo integral para atendê-los da melhor forma possível. Então, fiquem à vontade para entrar em contato conosco, para acessar nossas redes sociais e também o nosso blog. A gente coloca bastante informação legal lá diariamente. Então, fiquem à vontade. Obrigado, boa semana a todos e bons negócios!